Fala aí galera, belezinha com vocês? Eu sou o Kelson e galera eu tô aqui com o Subway Infinito galera Eu tenho um aplicativo aí, eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Um aplicativo aí galera, que baixar qualquer coisa, todos os jogos pago, todos os jogos no mundo pago Então, né galera, eu vou lá né galera, eu tô aqui com o Ninja, eu gosto mais dele né, porque eu vou botar ele aqui e eu gosto mais do Ninja Então, vamos dar uma partida sobre ele, tá galera? Galera, esse skate, ele é muito bom velho, ele é muito bom, esse skate, ele é muito bom velho Ele parece que é o principal velho, olha, eu já testei todos, nenhum corre igual ele velho, tá? Corre muito, mas não igual ele velho, tá? Ele é o skate mais melhor que eu já vi Mas galera, olha isso velho, o cara corre até mais do que o meu skate, ele corre até quanto o meu skate corre, policial Ah velho, policial chato, opa, vou puxando aqui um imã, calma não, hein, por favor, imã Ah galera, olha aí esse galera, é infinita coisa, eu vou gastar Só pra vocês, ah velho, eu gastei o skate pra nada, eu sou uma besta Uma besta, se vocês galera, pode aí deixar mais vídeo aí que eu trago de Subway Eu trago né, então, né, vamos lá, vamos começar a jogar mesmo Firme que eu vou agora, eu vou começar pra jogar Você vai ver, vou começar pra jogar galera, opa Pra quem joga aí, quem sabe, um monte de gente sabe aí Né galera, deixa aí na descrição, pra quem sabe jogar muito, é profissional nesse jogo aqui Deixa na descrição, porque tem agulha galera aqui, é mais de uma hora, só demorando a jogar aqui velho Eu não sou muito bom não, mas aí já é pro gasto né galera Onde eu demoro um pouco Só não demorei ali por causa aqui, aqui tá, tá muito doido né galera Agora galera, tem um 13 skate velho Ah galera, travou aqui, não, não, não valeu galera Travou, aqui o meu celular parou, quando eu tava usando aqui galera Pra quem não sabe, meu celular aqui é um K10, tá Então né, vamos lá, vamos lá, pular aqui, eu pensei que ele vinha aqui o trem galera Então vamos lá né galera, deixa o like aí, diga aí nos comentários quem é profissional nisso Então, o vídeo vai ser curto mesmo né, vai ser um vídeo pequeno aqui que eu vou fazer Então né galera, olha galera, tem uma caveira, eu sou completar 20, eu não sei o que eu ganho Nossa galera, esse cara aqui parece o Frank Stein, tá ligado pra quem assiste o filme do Drácula É um filme né, eu desejo não O Frank Stein ele derrota, quase derrota o Drácula, quase Mas ele é bem forte, o Frank Stein é muito feio galera, no filme No filme ele é feio demais, mas no desenho ele não é muito feio não Ah galera, perdemos né Tá, eu vou comprar aqui, eu vou pegar outro skate Vou pegar aqui, o skate Porque né galera, vamos ter que pegar outro skate, olha como a ninja ficou velho Tá, vamos lá Vou pegar o tapete Tá, tapete eu vou pegar o tapete aqui, então Beleza, vamos pegar aqui, vamos jogar Deixa eu ver se esse tapete, galera, esse daqui não corre nada velho Não faz nada essa merda Até morrer aqui só pra pegar outro, porque esse tapete galera, não faz bosta de nada velho Não faz bosta de nada Deixa eu ver galera, olha esse daqui Olha galera, vou pegar esse daqui, deixa eu ver Tá, vou pegar um aqui massa, olha, tendo o cocodil Galera, eu vou pegar esse daqui, olha Esse daqui da, traga, eu vou pegar esse aqui Vamos ver se ele corre hein galera Ah, ele não corre Mas ainda eu vou botar aqui, eu vou botar aqui Eu disse galera, tem nenhum skate que presta Só tem aqui, mas olha galera, como quero se abaixar ali Se abaixa também, mas Ele é pouco se abaixando, né É bom garoto se abaixando, mas ainda ele é bom Nossa galera, um presente, ainda tem isso Vai ter um surpreso ainda por aqui Ai, agora não pegamos a caveira velho Tô com 13 Ah velho, eu quero muito Perdi Perdi Então o vídeo é esse Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante Tchau, tchau Falou E Fui Tchau 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 Tchau